Obrigado meu senhor por mais um dia de vitória Por toda minha vida, em minha trajetória Eu tenho muita fé e acredito no senhor O Deus dessa terra, o nosso salvador Embora traga paz para o povo sofredor Me dei muita força para ser o vencedor Porém, não sou merecedor Mas componho esse rap em forma de louvor Me sinto animado com a presença do senhor Falando a real, para mim é ideal Jesus que me conduz, tirando todo o mal Viver na tristeza, isso não é legal Afinal, o mundo está cheio de maldade Está cheio de perigo, com muita falsidade Cadê o bom Jesus para salvar a sociedade E limpar a mente de quem pensa em maldade Para sobreviver é muita treta Sabendo que o mundo está cheio de frieza Porém, a humildade pode ser uma riqueza Para quem está no sofrimento ou na pobreza Lutando todo dia para ter o pão na mesa Um dia pra viver Eu volto pra sonhar Estou na alegria De poder aqui estar Um dia pra viver Eu volto pra sonhar Estou na alegria De poder aqui estar Só sei que Jesus é a solução Pra quem está perdido no mundão Sem uma direção Em busca de algo simples para o seu coração Determinação O que nos move com uma boa ação Pensamentos nobres se encha de fé Muita esperança Em suas orações Com muita confiança Mostre as crianças Que nada está perdido E que nesse mundo tudo ainda é possível Além do infinito Todos podem chegar Se a Deus você se entregar Mas aí eu quero ver Quem vai te derrubar Nem a força do mal pode te contaminar E nem a luz divina pode se apagar Só peço a Deus pra te abençoar E para o inimigo jamais se entregar Porque o bom Jesus a te iluminar É hora de mudar E parar para pensar E não deixar a ambição te dominar Vejo o ser humano se entregando E os fins dos tempos estão se aproximando Às vezes você pensa Sua vida não vale nada Mas Jesus purifica E limpa sua alma Transmite muita fé Um dia pra viver Eu volto pra sonhar Sonhar Estou na alegria Alegria Que poder aqui está Um dia pra viver Eu volto pra sonhar Estou na alegria Que poder aqui está Um dia pra viver Cheio de esperança Assim quero seguir Desde criança Jesus a confiança Nesse mundão Que dê paz, felicidade Em vários corações Que jamais deixem de ouvir As nossas orações Hoje acordei Com um belo sorriso Graças ao Senhor Que está sempre comigo Feliz Assim eu vou seguir Mesmo na derrota não Irei cair Mesmo sem dinheiro Vivo animado Vivo animado Pois o bom Jesus Guia o meu espaço Um dia pra viver Eu volto pra sonhar Sonhar A alegria Que poder aqui está Um dia pra viver Eu volto pra sonhar Dona Elia Que poder aqui está De novo Que poder aqui está